Olá, eu sou o Flanguinho de Jeremias de Gara. Blasfemos, olha só essa tela, rapaz. Ganhei uma chavinha dele, então vambora? Vambora, hein? Não sei o que esperar mais ou menos porque eu não vi. Esse é um jogo que eu não vi muito sobre, sabe? Eu não vi muito sobre. Eu vi que ele lançou, o pessoal falou dele, mas depois eu não vi mais nada. Depois eu não vi mais nada. E agora, finalmente, eu vou jogar. Então vambora? Eita! Eita! Ela está batendo o peito com uma estadunha. Eita! Uou! Uou! E aí, mina? Está de sacanagem? E aí, por que você se enfiou... Oh! Oh, está tremendo pra caramba. Será que sou eu, pegando a espada? Que do nada ela deixou lá no peito dela, sabe? Ah, os pecados foram manifestados? Que da hora! E lembrando, lembrando, hoje vai ter live no site roxo, logo depois que acabar a estreia, hein? Eita! Só o pessoal crucificado, rapaz. Eita, esse jogo é pesado, hein? Pesadão! Esse jogo é pesadinho, louco! Nossa! Cheio de corpo de pessoas. Sabe da nada. Nossa! Será que eu sou esse? Será que eu sou o cabeça de cone? Será que eu sou o cabeça de cone? Limandade do pesar silencioso. Eu sou o cabeça de cone. L1. Eu sou o cabeça de cone! Eu sou... Frascos bilares. Aperta R1 pra consumir os sucessos bilares pra recuperar a vitalidade. Beleza! L1 é poção de cura. Ó. Certo. Ah, quadradinho, ó. Tem que ir aí, né? Nossa, quanto corpo, velho! Deixa eu ver, ó. Ó, o caramba! Eu pulo que nem uma coisa ruim aqui, ó. Ó. Eu pulo que nem uma coisa ruim aqui, rapaz. Deixa eu ver, ó. Dash. Nossa. Dash. Cara, eu não consigo atacar enquanto eu ando, velho. Isso é um problema. Isso é um problema mesmo. Eu sei pular, jogo. Eu sei pular, hein, jogo. Opa. Cai aqui. Ou dash. Não. Certo. Eu sei pular. Opa. Eu sei pular. L2. Dash. Não dá pra pular na parede, cara. Não dá pra... Cara, eu pulo que nem uma coisa ruim, velho. Quadrado, quadrado. Cara, é melhor pular atacando, velho. Porque aí, pelo menos, eu consigo me manter em movimento. Triângulo pra rezar. Beleza. Deixa eu rezar. Rezei. Pronto. Nossa. Que lugar, que lugar medonho, velho. Que lugar medonho. Olha o tanto de corpo aqui, rapaz. Oh, no. Oh, no. Que que é isso, mano? É bosta. Nossa, é uma coisa... Oh, que porra é essa, jogo? Ei, 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 jogo. Que coisa é essa? Sai fora, jogo. Certo. Ai, caramba. Mano, eu já entendi. Eu já entendi. Eu já entendi o padrãozão, ó. Certo, ele ataca. Oh, ihé, ihé. Oh, rapaz. Aí, eu tenho que esperar ele atacar. Ihé, ihé. Eu tenho que sempre atacar pulando, velho. Por que atacar pulando? Ai, droga. Vou morrer, velho. Isso sim. Eu tenho que sempre atacar pulando. Por que, ó? Vamos lá, rapaz. Passo pilar. Ai. Ai. Nossa. Nossa, que porra de bicho é esse, velho? É um gigante. É um gigante. Que merda é essa? Que merda é essa de bicho, cara? Rapaz. Certo? Certo. Cara, o problema é que se você não pula, você não consegue atacar direito, sabe? Então, pular é o melhor jeito de se atacar no jogo. Porque aí você consegue se mexer enquanto você tá pulando. Você tá atacando, sabe? Então, ó. Errou, seu porcaria. Certo. Pau. Pau no gato, rapaz. Ih, bichão. Nossa, você é mó patão. Você é mó patão, sabia? Ó. Flawless. Não foi, Flawless. Matei. Nossa. Eu até ataquei na cabeça. Fez um corte na costela. Eu vou tirar minha máscara. É claro que não vai mostrar minha cara, né? Que porra é essa? Que merda é essa? Por que eu faria uma coisa dessa? Na moral, não. Por que eu pegaria o sangue do bicho que eu acabei de matar, encheria a minha máscara e jogaria na minha cara? Sabe? É uma coisa que não faz sentido nenhum. Ah, tá aqui. Vamos atacar pra cima. Oh. Cara, não faz sentido nenhum. Glubi, glubi, glubi. Não faz sentido nenhum, velho. Nenhum sentido. Beleza. Não faz sentido nenhum, cara. Nenhum sentido. Nossa, você tem cara de lombriga. Tem cara de intestino. Tem como matar você? Cara, você tem cara de intestino, velho. Beleza. Beleza. Blá, 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 blá. Minha espada. Minha espada tá pronta, rapaz. Minha espada tá pronta. Você adquiriu o espinho. Agora tem espinho. Eita, tem inventário, cara. Não tem como matar você. Inventário. Espinho. Pegando presente. Saber. É, beleza. Eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo o espinho, sim. Cara, eu tenho uma barra de mana ali, velho. Como é que eu uso essa barra de mana? Fácil. Sai, corvão. Não tem como matar o corvo. Calma aí. Técnica. Apertinha R1 pra parar. Oh. Toma. Oh. Garoto. Aparar, velho. Caramba. Aparar, mano. Mecânica legal. Mecânica legal, hein. Aparar. Na hora. Nice. Boa. Boa. Tem bicho na lama. Tem bicho na lama. Aí, aí. Pula, pula. Vamos errar ela. Pula, velho. Peguei um frasquinho. Legal. Adquiri. Vou adquirir umas bostas. Cara, eu não quero pular na lama. Sobe isso. Mano. Matei, matei. Matei, matei, matei. Nhau, nhau. Mano, que lugar medonho, velho. Ô, ô, ô. Aí tem gente na lama, velho. Circo. Matei. Caramba, que lugar medonho, hein. Ô. Ai, ai, ai. Ai, perigo. Perigo, perigo. Cara, por que que o cara tá batendo em mim com uma roda? Eu não entendi ainda, sabe? Eu não entendi o... Eu não entendi qual que é o naipe do cara me bater com uma roda, sabe? Ô, droga. Eu não entendi o naipe, sabe? Do cara me bater com uma roda. Ô, tinha como eu... Tinha como eu executar, velho. Eu vou querer executar. Calma aí. Calma aí. Nossa. É, executei na espada, rapaz. Ô, ô, ô. Ô, 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 ô. Ô, os caras aqui. Filhos do luar. Beleza. Encontrei gaiolinha. Caramba, esses caras do... Do lama aqui, mano. Que zerruelas. Ô, ô. Ai, mano. Certo, é que eu sou o Blasphemus. Só... Uh, caramba. Lelinho. Ô, mas que caramba. Mas que caramba, velho. Eu queria executar o cara. Eu queria executar... Ô, eu preciso tomar um frasquinho. Calma aí. Eu preciso tomar uma bebidinha aqui, rapaz. Preciso tomar uma bebidinha aqui. Que isso, velho. Mano, esse jogo é muito bizarro. Esse jogo é muito bizarro, mano. Sabe? Tipo, o cara vai... O cara vai pra cima de mim com uma roda. É muito bizarro. Ó, o Beiru. Ô, tem um mapa, velho. Ai. Jogo que tem mapa é complicado. Jogo que tem mapa é complicado. Vou lavar meu pezinho aqui, ó. Opa. Como é que eu lavo meu pé? Eu quero... Eu quero usar a float, cara. Tô com sede. Tô com sede, mano. É, não tem como eu matar vocês? Não tem. Nossa, o pessoal tá fudido aqui. O pessoal tá um pouco fudido aqui, hein. Carambolas. Pega aqui. Crânio de Pomba. Nossa, que coisa legal pra se adquirir. Contas do Rosário. Ah. Acaba aí. Características do Penitente. Yeah. Nossa, quanta coisa, mano. Aumenta a defesa. Beleza. Beleza. Um crânio de Pombinha aumenta a minha defesa. Como ele aumenta a defesa, eu não faço ideia. Nossa. Vocês estão bem aí, mano? Vocês estão bem aí? Vocês estão... Tô passando bem aí, mano? Oh, o que que é isso, mano? Cutscene. É cutscene. Caramba, a cutscene do jogo é bonita, velho. É bem feita, sabe? O jogo em si, ele parece ser muito bem feito. É bizarro, mas é bem feito. É um bizarro bem feito. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? O cara tá cheirando minha espada. Eles transformaram a minha espada, velho. Eles transformaram a minha espada. A minha espada era... Era aquela estatuinha. Agora, ela é uma espada muito mais zica, parece. A virtude da meia... Elevou você. Santuários da meia culpa. Visite. Desbloquear técnicas de combate. Ah, técnicas de combate. Nice. Nice, serou. E aí? E aí? Eu visitei. Reza aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu não tenho pra comprar nada, na verdade. Eu não tenho pra comprar nada. Infelizmente. Infelizmente, aqui, ó. Só vou pro próximo. Tem que eu vou pra uma escada aqui, ó. Ao invés de eu subir a escadinha normal, eu vou pulando. Sou macaquinho. Sou macaquinho. Como é que faz pra eu abrir o mapa? Ah, aqui, rapaz. Aqui, ó. Ótimo. Drango? Eu preciso acertar aquela porcaria ali, ó. Eu preciso acertar aquele bebezinho, mano. Certeza. Se eu sair correndo. Bebe, 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 bebe. Não. Cara, eu preciso pegar aquele bebê, velho. Eu, na moral, eu quero. Como é que eu vou subir ali, mano? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Cara, tem uma alavanca. Tem uma porcaria de uma alavanca, velho. Não tem uma alavanca à toa. Digamos que não é uma alavanca à toa. Não é uma alavanca à toa essa porcaria. Bolinha. X. Cara, eu acho que eu consigo, velho, ó. Eu acho que eu consigo, ó. Não, não consigo, não. Não consigo. Cara, foda-se. Foda-se esse bebê. Foda-se. Vambora. Pega essa cachaça aqui. Falange de breão. O couveiro. O que que é isso? O que que é... Mano, a mina tá com o peito de fora, velho. Não tá, não. É mentira. É uma mina. Nem sei se é mina mesmo. Ai. Mano. Mano, essas porra é mina, velho. Eu vou ter que... Será que eu vou ter que censurar isso? Será que eu vou ter que censurar isso? É uma ótima pergunta, sabe? É uma ótima pergunta, sabe? Ô. O bagulho tá... É, isso daqui é uma mina. Mas nem dá pra ver direito. Nossa. Ô. Ela é muito forte. Ô. Ela me joga. Nossa, mina. Só desgraça. Tá aqui um montinho de corpo. É... Ô. Esse daqui tomou dano. Ô. Esse daqui tomou dano. Cara, eu vou por baixo, mano. Porque eu vou explorar tudo, né? Eu vou acabar explorando tudo. Ai. É. É. Então, né? Então, né? Não é por baixo mesmo. Cara, pior que esse jogo é muito bem feito, velho. Esse jogo parece ser muito bem feito, sabe? Opa. O que é isso? Fragmento de culpa recuperado. Beleza. Você acha, mina? Só porque você tem uma estátua, você acha que você vai zoar com a minha cara? Toma, mina. Aqui, ó. Sem bracinho. Sem bracinho pra você, mina. Pronto, ó. Aqui, minha espada pecadora aqui. Mata todas as minas pecadoras. Os homens pecadores. Tudo pecador. Tudo que é pecador vai morrer na minha espadinha aqui, ó. É que eu sou o famoso templário. Claro. Claro, cara. Isso é uma mina? Não sei. Isso é uma mina. Isso é uma mina, é. Peitola balangando. Ai. Peitola balangando. É mina, sim. Eu acho que é. Eu acho que é, cara. E o jogo quer mostrar uns peitos mesmo, hein? Ó. Não pode ficar sem mostrar uns peitos? Ó, o jogo. Não pode deixar meu trabalho mais fácil? Ó. Sem cabeça. É fora, mina. Ah. É fora essa estátua bosta sua aí. Essa estátua lixa isso aí, rapaz. Hein? Você acha que, rapaz, ó. Eu zoei o melhor, melhor blasphemous aqui do mundo, rapaz. Aqui é só parry. Parry sem cabeça. Parry sem cabeça, rapaz. Não é? Você está achando que você vai ganhar de mim. Está achando mesmo. Ô, rapaz. Ai, que iri. Ó. Bora. Pim, pei. Toma. Sem cabeça. Sem cabeça. Você vai sentar na cabeça. Eu prefiro morrer que você vai sentar na cabeça. Minha, isso é uma bosta mesmo. Aqui, ó. Só serve para ficar sem cabeça. Só serve para ficar sem cabeça. Oh, no. Cara. Eu ainda não... Esse bicho tem peito. Não. Cara, eu não sei que bosta é essa. É um gigante. É uma mina. Não. Ai, o que me acertou? Cara, é uma mina em cima de um cara. Mano, tem pingolinha. Tem uma pingolinha balançando, mano. Ai. Tem uma pingolinha balançando, velho. Olha a pingolinha. Só pingolinha balançando, mano. Ó, vou lá na proclamação. Beleza. Nem sei o que. É, pronto. Posso colocar vários. Aumenta o bagulho. Aumenta o craninho de pomba. Beleza, ó. Só pingolinha balançando. Vambora. Será que os bichos dão respawn? Provavelmente não. Ó, pronto. Tomei o frasquinho aqui. Tomei a cachaça santa aqui, mano. Tomei a cachaçinha santa. Vambora. Ih, rapaz. Aqui é as robássimas, rapaz. Só vai me matar sem me matar. É claro. É claro. Vamos, mina safada. Toma. Nossa. Otária. Tá com a pedra na mãe, rapaz? Tá com a pedra na senhora. Tá com a pedra na senhora sua mãe, seu porco? Seu porcaria. Certo. Opa. Cara, por que as minas estão peladas? Por quê, mano? Não podia colocar uma roupinha? Não podia? Podia. Podia. Podia colocar uma roupinha. Nossa, otária. Otária. Podia colocar uma roupinha. Não é que ela maria, não. Sabe? Pode colocar roupa. Não precisa ficar peladona, não. Não precisa ficar, não, cara. Não precisa botar sua teta, não. Não precisa até deixar... Pronto. Consegui uma jaula de passarinho aqui. Uma jaula de passarinho anjo. É claro que você me acertou. Por que você não me acertaria? E aí, mina? Ah, sai fora. Eu podia executar, mano. Ela ficou vermelha. Quando ela fica vermelha... Os caras estão vivos. Eu estou matando todo mundo. Deixa eu ver o mapinha. Pronto. Vamos para baixo. Vamos para baixo, que o baixo não parece ser o caminho certo. E a gente vai pelo caminho que não parece ser o certo. Para achar coisa essa. Que hora parece o caminho certo? Agora a gente vai para cima. Agora a gente vai para cima. Porque para baixo parece ser o caminho certo. E tem mais coisa para cima. Vamos embora. E as mina com os peitinhos embalançando. Ai, caramba. Oh. Oh, safada. Bora, safada. Aqui, ó. Sou blasphemous. Oh, que? Você acha, rapaz? Você acha que o meu carinha... O meu carinha vai se distrair com os peitinhos embalançando? Não vai, cara. Não vai. Mas não vai mesmo. Meu cara aqui é zicudo. Zica no baile, zica no pântano. Cheguei em um lugar que eu não faço ideia do que é. Tem umas porcaria ali. Provavelmente vai ter algum... O bagulho está com gelo, velho. Por que o bagulho está com gelo, mano? Por que esse bagulho está com gelo, mano? Mano, eu vou voltar tudo, não vou? Sim. Morre. É o fragmento de a culpa. Ai, meu caneco. Ai, meu caneco, cara. Meu canequinho. É. É, aparentemente o bagulho é mais embaixo. É. Não tem coisa... Não tem tantas coisas para você salvar o jogo. Então você tem que ir na moralzinha, sabe? Vamos rezar aqui, que eu quero coisa nova. O que tem aqui? O centro do poder da meia-culpa numa lâmina permitido que o pernimento todo o potencial em um único ataque. Porém, incrivelmente, segure aí quadrado. Executa 4 de combo de ataque. Hum, é bom, mas não tem magia. Aproveite a velocidade de uma queda para alta para executar o mergulho ofensivo da hora. Agora, aproveita o impulso da esquiva para projetar o mergulho ofensivo da hora também. Eu vou comprar esse daqui. Vamos desbloquear. E eu vou pegar esse daqui. Boa. Ó. Agora, ó. Ah, ó. Pronto. Ó, da hora. Agora, ó. Kamehameha! É, um Kamehameha. Kamehameha de pecado. Aqui, ó. Eu sou o Blasphemous. Oh, caramba. Toma. Cara, eu quero muito executar alguém, velho. Oh, não. Oh, não. Oh, não, velho. Ai, caramba. É esse Zeruelo do... Boa. É esse Zeruelo da pedrinha, velho. O Zeruelo da pedrinha. Aqui, ó. Zeruelo da pedrinha. Oh, carambolas. É o Zeruelo da pedrinha, velho. Kamehameha. Toma a cachaça. Boa. Não, não toma as duas, não. Toma as duas, não, velho. Oh, cachaça aqui no taco. Ai, mano. Calma aí. Oh, mas... Oh, mas não dá pra desviar. Oh, oh. É. Foi um belo aprendizado. Foi um belo aprendizado que não dá pra desviar. Mano, toma a chuta da cachaça. Vai. Isso. Tomei as duas cachaças. Pronto. Eu vou reto aqui mesmo. O jogo quer que eu vá reto. Se o jogo quer que eu vá reto, eu vou reto. Tem espinho, tem mais... Tem mais safada de... Peito de fora. Toma. Danada. Danada. Tem uns pedrão ali, ó. Os beldão com pedrinha na mão. Oh, não. Oh, não. Oh, mas que filho da mãe. Toma. Oh, triângulo. Oh, oh, oh. Gostei. Gostei, 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 gostei. Curti, curti, curti. Curti sim, mano. Curti. Vem. Vem. Eu quero executar os seis. Eu quero executar todos os seis agora. Agora. Isso. Legal. Legal. E aí? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Só a bingolinha de fora. Só a bingolinha balangando. Só a bingolinha, mano. Só trabalho com bingolinha de balangando. Aê, pau, pau, pau. Bora, ó. Bora. Devo ter a chegada do lugar da hora agora. Aê, aê. Aê. Agora sim, hein. Vamos pra cá. Cara, tá com uma cara de boss aqui, mano. Tá com uma cara de boss. Ó. Cheirinho de boss. Ó. Cheirinho de boss. Que cheirinho de boss? Ih, você aqui, por aqui. E aí, cara de... E aí, cara de intestino. Cara. Olha o tamanho da porta. Calma aí. Claro que eu não vou fazer isso agora. Ai, jogo. Você é um porcaria mesmo. É. É claro que eu vou ter que voltar, que aqui era o caminho errado. Por que esse caminho seria o certo, né? Não sei. Não sei, né? Esse caminho não é o certo. Esse caminho não é o certo. Sabe? Pronto. Vamos embora. Vamos embora que o bagulho é louco. Eu não vou matar vocês de novo. Você sim. Você é um Zé Ruela. Ô. Ai, ai. Safada. Danada. Ô, 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 ô. Eu apertei o botão errado. Safada. Fica com a teta de fora. Tem criança na rua. Fica... 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 Fica com a teta de fora. Tem criança na rua. Não tem vergonha, não? Não tem vergonha na sua cara, não? Aí, ó. Tem vergonha na cara, eu tiro a cara. Eu tiro a cara. Não tem mais cara. Pronto. Não tem vergonha na cara, eu arranco a cara com a espada. Pronto. Não tem mais cara. Problema resolvido. Problema resolvido. Não tem mais cabeça. Não tem mais cabeça pra ter vergonha. Pronto. Cara, eu vou por baixo, mano. Eu vou dar um jeito. Calma aí. Recuperei. Fragmento de culpa. Cara, como é que eu vou pular ali, velho? Ó. Eu consigo pular, eu pulo aqui. Eu consigo ter um momento de ar, ó. Isso. Deu um momento de ar. Ótimo. Consegui. Fácil. Na verdade, foi mais fácil do que eu esperava. Ó. Coração da dor virtuosa. Legal. Equipe Corações da Espada. Ó. Coração da espada. Legal. Núcleo de espada. Benzido. Blá, blá, blá. Permite mais tempo. Mas expõe o penitente por mais tempo os ataques do inimigo. Opa. Fortale. Calma aí. Fortalece a postura defensiva. Oventando sua adoração. Mas expõe o penitente a... Beleza. Eu quero. Eu não tenho como... Eu, aparentemente, não tenho como equipar. Aparentemente, eu não tenho como equipar. Ainda. Ainda. É. Bora. Bora. É. Você vai me dar um item que eu não posso equipar. Da hora. Nossa. Muito louco, hein, jogo. Adoro. Adoro isso daí, hein. Curto muito. Certo. Vamos pro frio primeiro. Vamos pro frio. É. Ainda bem que eu tô bem agasalhado. Ainda bem que eu tô bem agasalhado. Nossa. Vai ter muito bicho diferente agora, mano. Ah. Escalar parede. Beleza. Eu sei a escalar parede. Certo. Certo. Escalar parede aqui é complicado. Ui, 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 ui. E provavelmente eu vou morrer só no escalar parede certo, ó. Cara, eu vou escalar parede. Tem um desgraçado, mas beleza. Oh. Oh. Que que é isso, mano? Meu Deus. Ganhei um ped... Cara, todo mundo me dá as coisas. Beleza. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu gosto que todo mundo dê coisas pra mim. Ah, eu tenho o chicoteador. Pronto. Você não tá... Oh, oh. E aí? Oh, tem uns pedrão ali ainda, velho. Tem uns pedrão aqui, rapaz. Sai fora, irmão. Tá com a pedra da senhora sua mãe? Ai, ai, ai. Ai, minha cabeça, pedrão. Oh, oh, pedrão. Oh, oh, pedrão. Oh, pedrão. Vamos conversar, vai. Nossa, que cara bosta. Que cara bosta, mano. Mano, eu caí que nem um cocô, velho. Eu caí que nem um cocô, mano. Eu caí, eu caí... Oh, tem uma coisa aqui. Eu caí que nem um cocô, mano. Eu literalmente caí que nem um cocô, mano. Eu caí que nem uma bosta. Um pedaço de estrume. Eu literalmente caí que nem um cocô. E aí, maninho do chicote. Eu ouvi que você não ataca se eu não... Se eu não te deixar atacar, sabe? Gosto muito do seu estilo, viu? Curto muito o seu estilinho, viu? Cara, vai. Vamos pra cá. Gosto muito do seu estilo, viu? Peguei mais uma porcaria que eu não faço ideia. Alho de incenso. Cara. Eu não sei pra que eu tô pegando tudo isso. Eu não sei. De verdade mesmo. Eu não sei. Ah, certo. Oh, mas que caramba, velho. Esses caras do Pedrão aí, mano. Tá de sacanagem mesmo, né, mano? Esses caras do Pedrão... Ah, mano. Esses caras do Pedrão é de sacanagem mesmo. Vai, morre. Morre, demônio. Morre, demônio. Esses caras do Pedrão tá de sacanagem mesmo. Ah, mano. Com certeza tem coisa pra cá. Vai, vamos ver. Oh, tem um anjinho ali. Ah, pulo de fé! Tem outro pulo de fé aqui? Oh, não. Ah, meu corpo aqui. Meu corpo aqui. Meu corpo aqui. Ótimo. Aí. Aí! Aí! Certo. Pulei de fé. Cara, foda-se o anjinho. Depois provavelmente eu vou pegar alguma coisa pra eu poder pegar o anjinho. Mas por enquanto eu não quero anjinho. Talvez depois eu vou pegar a habilidade de voar, né? Então vambora. Vamos continuar aqui. Tá frio. Tá frio. Ô, tem aí! Ei, que posta é essa? Tem uma minhoca da areia. Um morto da areia. Um doente da areia, velho. Da neve. Que porcaria é essa? Não, vai atacar não. Taca só. Oh, 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 oh! O doente da areia aí, rapaz. O zumbi da areia. Cara, não é mulher. Ah, mano. Tudo parece ter peito nesse jogo. Nossa. Aí! Aí, a mina! Aí! Sai, mina! Ha, ha! Que isso, mina? A mina Kung Fu aqui, mano! A mina Kung Fu, mano! A mina saiu mandando Kung Fu Panda aqui em mim. Sai fora, mina! Que isso? Que que é isso, mano? A mina mandou Kung Fu Panda aqui em mim, rapaz. Eu, de verdade, não esperava a mina chegar assim do nada em mim desse jeito. Não, sabe? Mas não esperava a mãe mesmo. Ah, rapidão. Agora é speedrun, hein? Ó, ó. Você mata aqui rapidão e passa por ele e se foda ele. Chicoteia a sua mãe que ela gosta. Chicoteia a senhorinha sua mãe que ela curte muito ser chicoteada por um homem masculino. Pronto. Mais uma só pra você morrer. Mais uma só pra você rodar mesmo. Pronto. Cara, cadê a mina Kung Fu? Mina Kung Fu Panda. Opa, tem zumbi aqui na areia. Na neve. Boa, matei. Tem os outros zumbis da neve aqui. O Gul da neve. Cadê? Ó, tem dois, velho! Ah, tá de sacanagem. Mano, bem nesse dia ficando por aqui. Se você gostou, deixa aquele like. Comente. E se inscreva pra dar pra mais vídeos e lives todos os dias. Lembrando, hoje tá na canal roxo. Começando agora. Quem tá assistindo a estreia vai começar agora. E eu vejo vocês agora. Tchau! 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 Tchau.